É o seguinte, gente, marcaram o quê? Bota aí no chat o que vocês marcaram. E uma coisa que eu acho interessante, aconselho, acredito que alguns já façam, mas é sempre bom a gente ficar atento. Quando vocês forem fazer uma questão de literatura, que tem um trecho desse, é sempre interessante que você comece pelo enunciado. Se vacilar, até dá uma olhada nas alternativas antes de ir para o trecho mesmo. Eu sei que muitas vezes, e eu acho até que recentemente isso tem mudado, você vai precisar do trecho. Você vai acabar tendo que ler o trecho para poder fazer a questão. Mas, às vezes, não é necessário. Beleza? Eu acho que tem uma das questões que eu vou trazer aí, que é a SpaceX, que você consegue ter um trecho lá, você consegue resolver, a questão tranquilamente, sem a presença daquele trecho. Então, eu acho que é sempre interessante a gente começar pelo enunciado. Ler o enunciado, descobrir que vai ter que ler o trecho mesmo assim, aí não tem jeito, né? Você vai lá e lê. Agora, se você descobre que não precisa, que só o seu conhecimento ali de determinada escola já te ajuda, ótimo, né? Então, acho que vale a pena. Agora, vamos lá. De qualquer forma, é um trecho do Sermão da Sextagésima, né? Está ali o título em cima. Mais embaixo está ali também, né? De quem é? Padre Antônio Vieira. Não tinha nem reparado que aquele Antônio ali está escrito com o acento de português de Portugal, né? Mas vamos lá. É sabido que a literatura produzida pelos jesuítas no Brasil apresentavam duas funções. A catequização dos colonos, bem como a dos índios. Deste modo, é possível afirmar, em comparação com a leitura do trecho acima mencionado, que é característico desse tipo de literatura. Então, vamos lá, né? Ele está falando dessa literatura jesuítica. Ele traz um exemplo, né? O exemplo ali, a gente consegue pegar o título, né? Mesmo que a gente não leia, tem o título para ajudar a gente. E a gente estudou literatura de jesuítas, né? Literatura feita por jesuítas. Basicamente, em dois momentos. No quentismo e no barroco. Esse texto aí é quentismo ou barroco? Barroco. Aí é barroco, né? Lá no quentismo, a gente viu, por exemplo, o padre José de Anchieta, que foi muito forte ali no teatro, né? Ele utilizava muito teatro nessa catequização. Já o padre Antônio Vieira era mais focado naquela questão dos sermões pedagógicos. É isso? De qualquer forma, a gente percebe que os dois têm esse fim aí de catequese, né? Mas vamos lá. Na letra A. Então, esse tipo de literatura, né? Ou seja, essa literatura jesuítica... Deixa eu ver como ele fala. É possível afirmar que é característico desse tipo de literatura. Ser um texto construído com base na exaltação à nova terra. Isso não é verdade. Beleza? Esses textos não eram exaltação. Como a gente já falou aqui, eram textos com esse fim catequético, né? E, de qualquer forma, mesmo que a gente vise ali os textos dos cronistas viajantes, né? Não era exatamente uma exaltação. Era a descrição da nova terra tratando, claro, os pontos positivos daquela terra, mas não eram exaltação, nem nos cronistas viajantes, nem nada. Então, os textos dos jesuítas não buscavam exaltar a terra. Na letra B. Ter caráter de texto informativo e ser enviado à coroa com notícias da nova terra. Aí, sim, poderia dar uma atrapalhada na gente, né? Se a gente não prestasse atenção. Porque essa característica aí é a característica de uma parte do quentismo, né? Uma parte dos escritores quentistas faziam isso aí. Eram textos informativos para enviar notícias à coroa portuguesa, que tinha financiado aquelas viagens, né? Mas isso não é a parte dos jesuítas. Apresenta caráter informativo, descritivo com alto grau de impessoalidade. Mais uma vez, isso é dos cronistas viajantes. Embora lá nos cronistas viajantes me pareça exagerado você falar em alto grau de impessoalidade. Produção com base sermonística em defesa dos padrões católicos. Aí é o que a gente tem. Beleza? Espero que eu tenha conseguido. Colocar. Então, é o que a gente vai querer aí, né? Em relação a essa literatura jesuítica. Ainda que a questão não seja exatamente sobre esse trecho. O trecho ajuda, porque ele está trazendo para a gente um sermão, né? Já que se fosse a literatura do padre José de Anchieta não ajudaria tanto. E apresentar certa visão fantasiosa e fantástica da nova colônia portuguesa. Não, isso aí a gente não tem nem essa característica em outro momento da nossa literatura, ok? Então, aí é uma questão de barroco, né? Uma questão que está falando ali dos sermões do padre Antônio Vieira. E é bom a gente lembrar que o padre Antônio Vieira, ele escrevia sermões que eram pedagógicos, né? Ele escrevia algumas previsões. Ele escrevia cartas que tratavam ali também do presente. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Questãozinha menorzinha. Vou dar um minuto e meio aí. 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 Um minuto e meio aqui E aí minha pergunta para vocês Antes de a gente falar da questão é Qual foi o século Em que se desenvolveu o romantismo? Professor, não lembro assim Mas eu acho que foi século XVIII Você lembra mais ou menos Qual foi o ano? Se você lembrasse o ano, você ia lembrar o século O século De qualquer forma O que eu acho que pode estar na sua mente Século XVIII é porque é de 1800 Tipo, 1836 É a obra que abre o romantismo Então é século XIX Talvez eu tenha ficado 18 Porque 1800 não atrapalha Mas século XIX Ok? Então Eu estou falando isso porque Só em a gente conseguir localizar temporalmente Saber mais ou menos em que século está E aí é relevante que a gente consiga saber isso Tipo, lembrar lá que é 1836 Pode não ser tão importante Mas o século é bom que a gente consiga lembrar Já faz com que a gente descarte Duas alternativas Se você tivesse dificuldade Duas alternativas Você já consegue descartar E aí se for o caso de precisar chutar Chuta em outras, né? As duas alternativas que a gente consegue descartar aí Vão ser a A e a D E justamente por causa dessa questão do século Na letra A Da segunda metade do século XVII Só nessa parte aí, velho A gente já pode riscar Porque o romantismo é da primeira metade do século XIX Não é isso? Porque é 1836 Você vai ter ali a obra Suspiros Poéticos e Saudades De Gonçalves de Magalhães Beleza? E aí o que ele coloca mais? Se caracterizou pela total obediência às regras vigentes Isso não é exatamente algo que a gente pode pensar Já que o romantismo era uma escola que pregava a liberdade Sobretudo a liberdade formal E a gente descarta também a letra D Se bem que até a letra E dá para descartar pela questão do século Na letra D Surgido logo após a Primeira Guerra Mundial Bom, isso aí eu tenho certeza que vocês sabem Que aconteceu no século XX Porque historicamente não faz nem muito tempo A gente tem pouco mais aí de 100 anos Então, surgido logo após a Primeira Guerra Mundial Isso não é verdade, né? Já que ela é do século XIX E caracterizada por obras em prosa Profundamente marcadas pela angústia da existência Tá, isso aí até que tem a sua relevância E pela abertura da condição humana Aí a letra E também Dá para a gente descartar pela questão do tempo Extremamente rica Que veio à luz na época do Renascimento Renascimento aí já vai ser ali mais antigo Um pouco mais Idade Média Um pouco depois da Idade Média Então, a gente também consegue descartar Por uma questão aí de século Aí vai sobrar para a gente a letra B e C Acho que B e C são as únicas Que não envolviam nada Que envolvia o tempo E aí a gente vai ter que ficar de olho Nas características Aí na letra B Cujos seguidores eram contra o arrebatamento lírico Não, né? Isso já não é verdade Porque essa questão toda da imaginação De um lirismo exacerbado Tudo isso aí é romantismo E preconizavam arte pela arte Aqui já mata Né? Arte pela arte Inclusive a gente viu isso na semana passada Semana passada não Semana retrasada Na última aula Arte pela arte A gente já sabe que é parnasianismo Deixa eu até apagar aqui Para não confundir com as certas Então a gente vai ficar com a C Cujas principais características Foram a liberdade de criação Como eu tinha falado Nessa liberdade formal Primazia da emoção sobre a razão Muito, né? A grande diferença que a gente encontra Do romantismo Para as escolas sequentes ao romantismo É justamente essa ideia Da emoção se sobrepor à razão Subjetivismo Culto da natureza A gente vai ter ali A primeira geração E também a galera da prosa E a evasão no tempo No espaço Aquela fuga para o sonho Fuga para a morte Beleza? Então a letra C É a alternativa correta E voltando aqui Essa questão do arte pela arte A gente tem algumas questões De parnasianismo Da própria SPX aí Eu não queria nem trazer Essas questões mais recentes Mas era o que eu tinha De parnasianismo Quando você tem uma questão De parnasianismo Não é tão comum Que apareça arte pela arte Até tem uma que tem Mas geralmente Se a questão é sobre parnasianismo Não é comum que apareça Esse arte pela arte Porque isso já vai te dar Uma grande pista Né? Agora Se você tem uma questão Que é sobre outra coisa Essa é uma questão de romantismo Aí chega ali na letra B O cara fala arte pela arte Você já descarta É uma questão sobre barroco Arte pela arte Você descarta Beleza? Porque essa é uma expressão Que a gente usa Tipicamente para falar De parnasianismo Porque no parnasianismo Você tinha um culto formal Muito grande Só que o culto formal Era um fim em si mesmo Diferentemente de outros Momentos históricos Que você também tem Um culto formal Só que ele não é um fim Ele é um meio Aí no parnasianismo não Então aparecendo A arte pela arte A gente já sabe Já é uma dor de cabeça A menos aí para a gente Então é uma questão Assim que se a gente Tiver as informações certas Não precisa nem ter muita coisa A gente já consegue matar Basta saber qual é O momento histórico Do romantismo E ficar ligado Nessa questão Do arte pela arte Agora temos aqui Dá para a gente Fazer duas questões As questões São muito complicadas Eu vou dar aí Três minutos Via das dúvidas Qualquer dúvida Pode falar Obrigado Obrigado. 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 De qualquer forma, a questão é bem direta, direta ao ponto ali, questão que a gente não precisa ter muita informação, mas se não estiver atento em algumas coisas a gente pode se passar. Obrigado. Eu, inclusive, acho que dava para fazer essa terceira de uma forma mais complicada. Marca alternativa que apresenta informação correta sobre autor e obra representativos da literatura brasileira. Pronto, três minutos, vamos lá. Então, veja essa questão, inclusive se alguém aqui for fazer ESA, para a ESA é importante que você saiba as escolas, os autores dessas escolas e algumas características mais gerais. E, claro, pelo menos o nome das obras. Você não precisa se aprofundar tanto. Por exemplo, para a ESPSEX talvez seja interessante que você conheça que Machado de Assis teve uma fase romântica. interessante que você conheça que a obra de Drummond a gente divide em quatro fases e por aí vai. Mas, para a ESA, algumas particularidades não são tão importantes assim. Então, aprova-se mais direta. Se alguém for fazer, vai dar uma olhada que é um pouquinho mais tranquila. Quer dizer, agora que aumentaram os números de questões, não sei se vai ser assim, mas marca alternativa. Então, vamos lá. A letra A. A Luísa Azevedo escreveu O Curtiço, obra em que fica evidente a zoomorfização das personagens. Primeiro, vamos para as informações mais óbvias. A Luísa Azevedo, escritor naturalista, que escreveu O Curtiço. Sim, essa primeira parte é verdade. E sim, é uma obra em que fica evidente a zoomorfização das personagens. zoomorfização é justamente aquela ideia de a gente transformar as pessoas em bicho para poder mostrar o seu instinto. Beleza? Se vocês voltarem lá, pegar o slide da aula de literatura passada, vocês vão ver, inclusive, que eu destaquei naquele trecho em que ele está descrevendo Rita Baiana. Não, acho que eu destaquei em todos os trechos do livro. Momentos em que ele faz comparações com bicho, né? Tem um momento em que ele está falando do Curtiço, aí ele fala assim de zoom-zum, que é uma anomatopeia para insetos, sobretudo abelha. Tem uma hora em que ele vai falar de Rita Baiana, ele fala em carne, ele compara ela à cobra. Acho que chega a comparar a abelha também, vermes e tal, coisas desse tipo. Então, no naturalismo, de forma geral, você tem zoomorfização, né? E você encontra isso no Curtiço. A ESA não vai pegar uma obra que seja fora da caixa, né? Tipo aquela obra que é diferente, que tem algumas características que não são tão comuns para aquela escola. Eles vão pegar aquilo que é bem prototípico mesmo. Então, aqui, basicamente, você sabendo, a Luísa Azevedo escreveu o Curtiço, zoomorfização é uma característica do naturalismo? Então, a chance de ser verdadeira é muito grande. Mas vamos supor que bateu a dúvida, né? Você sabe as duas primeiras, mas a questão da zoomorfização você não tem certeza. Aí a gente vai para as alternativas, para as outras, né? Machado de Assis escreveu Dom Casmorro. Ok, isso é verdade. Romance idealista sobre a experiência do amor inacessível. Aí o que eu falei, né? Você não precisa saber detalhes do autor, mas você precisa saber características gerais sobre a escola. Mesmo que você não tenha lido Dom Casmorro, né? Mesmo que você não tenha focado ali em Machado, ele traz que é um romance idealista. Se você sabe características gerais do realismo, você sabe que isso não faz sentido, né? Então, o realismo não é idealista. Muito pelo contrário. Até por isso que a gente chama de realismo. Porque ele vai contrapor justamente a idealização que a gente tinha na escola anterior, que era o romantismo. Beleza? E até interessante como ele fala do amor inacessível, né? Porque na primeira parte de Dom Casmorro, Bentinho e Capito não podem se casar porque a mãe de Bentinho tinha feito uma promessa para que ele virasse padre. Então, de certa forma, é um amor inacessível, né? Mas depois as coisas acabam ocorrendo. Aí aqui você descartava por causa do idealista, né? Se você não soubesse muito da obra. Raul Pompeia escreveu Lira dos 20 Anos e é um representante do Mal do Século no Romantismo. Essa aqui é uma alternativa que você precisa memorizar um pouco, né? Precisa saber alguns autores e aí não tem pra onde correr. Porque pra você consertar essa alternativa, você tem que tirar Raul Pompeia e colocar Álvares de Azevedo, né? Então, tipo, ele só trocou o autor. O restante aí é tudo correto, né? Ele trocou o autor. Raul Pompeia não é um escritor romântico. A grande obra dele é o Ateneu, né? Que é uma obra que tem características, assim, de pelo menos duas escolas, né? Do realismo e do naturalismo. Então, pra consertar aqui, eu teria que colocar Álvares de Azevedo. E até falei, como é que eu faria essa questão mais difícil? Eu botava a alternativa correta a qualquer outra, né? E nessa de cá, eu colocaria a Luís e o Azevedo. Porque aí atrapalharia com o nono. Mas eles não quiseram fazer isso. A letra D. Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo religioso para catequizar os indígenas. Não, isso aí a gente vai ter padre José de Anchieta falando ali na nossa primeira questão, né? Gregório de Matos é ali o Boca do Inferno, conhecido por uma sátira bem ferina, né? E, claro, tem a parte lírica também, mas nada de teatro. E na letra E, assim como a letra C, você teria que guardar essa informação, né? Olavo Bilac escreveu Navio Negreiro e Vozes da África, poemas com evidentes intenções abolicionistas. Para você consertar essa informação, você teria que colocar ali Castro Alves, beleza? Olavo Bilac, poeta parnasiano, tem obras como Poesias, né? A obra se chama Poesias, Via Láctea e por aí vai. Ele não tem uma obra assim que se destaque, mas é o grande poeta parnasiano que nós temos. Então, assim, é uma questão que eu não acho que é muito complicada, porque mesmo que você não tenha certeza dessa segunda parte, se você souber informações básicas aqui, você consegue acertá-la, beleza? A quarta, em relação ao romantismo, é correto afirmar que os símbolos nacionais são exaltados e idealizados como expressão de amor à pátria e formação de uma identidade, né? Já tem aí a correta, né? Vou verificar depois, mas me parece que essa é a correta. Até porque a gente tem essa valorização, sobretudo do índio, como um exemplo de brasileiro original, não é isso? A valorização da terra, né? A valorização da terra como um todo, de todos os seus lugares, a selva, o interior, a capital. Então, sim, é este momento, até porque isso aí, o romantismo é justamente no nosso pós-independência. A gente tinha pouco mais de dez anos de independente quando a gente começa a falar em literatura romântica. Então, o romantismo veio para criar essa identidade nacional, beleza? Letra A é correta, mas vamos dar uma verificada nas outras. Então, é correto afirmar que valoriza na obra literária o indivíduo e toda a sua complexidade, enfatizando a necessidade do controle racional. A gente já viu até em outra questão ali mais acima, que no romantismo você vai ter a sobreposição da emoção sobre a razão. Tanto que as escolas que vêm em seguida, elas vão fazer o contrário, né? Vão fazer esse corte aí da emoção, vão ser escolas mais racionais. O poeta parnasiano, inclusive, vai vir com aquela história do poeta impassível, poeta que não se deixa levar pela emoção. Eles nem conseguem levar isso em prática, mas a gente não tem controle racional aqui. Quando a gente está falando de romantismo, não, muito pelo contrário. Até porque, se a gente pega ali a terceira fase do romantismo, quando a gente está falando de poesia, a grande diferença para a gente jogar um Castro Alves como terceira fase do romantismo e não como uma poesia realista é por causa da questão da emoção, né? Você tem um sentimentalismo, uma emoção muito grande ali. Então, não tem controle racional. Nasceu os textos literários, traçam o perfil de anti-herói. Não. Anti-herói é realismo, né? Que a gente só... A gente fala em anti-herói, a gente está falando de realismo. A literatura romântica combate os valores burgueses. A literatura romântica é a primeira grande literatura burguesa. A gente tem o arcadismo, que tem características burguesas, de fato, mas o romantismo é aquela, assim, pá, a grande escola burguesa, porque é no momento em que a burguesia chega ao poder lá na Europa, né? A Revolução Francesa é por aí, final do século XVIII, se eu não me engano, né? E aí, no século XIX, a burguesia está lá no poder. A literatura... Cadê esse? A linguagem dos textos românticos é marcada pela rigidez, em que as formas literárias contribuem para a expressão de sentimento. Ela não vai ser marcada por rigidez, beleza? Vai ser justamente o contrário, porque a gente tem aquela liberdade formal. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver aí... Acho que em um minuto dá para fazer essa questão. Então... Vamos lá. Obrigado. Pode fazer essa aí? Pode, prof. Então, vamos lá. Essa questão, ela vem para deixar claro uma coisa aqui para a gente. Ele tem, no poema, não há retomada do tema clássico do. Eu devo ter falado lá na nossa aula de arcadismo, que provavelmente, numa questão que tenha aura mediocritas, não vai ter fugir e urbem, e vice-versa. Porque elas são muito parecidas. É até difícil que a gente consiga distinguir, separar ali no trecho uma da outra. Ora, a minha dica vai ser uma valorização de uma vida pobre e feliz no campo, em contraposição a uma vida luxuosa, mas triste na cidade. O fugir e urbem é a fuga da cidade, e é justamente nesse ponto aí de que é você ir para o campo, que a vida no campo é melhor. E, claro, se você tem esses dois, você acaba tendo o locus amoenos, que é a valorização do campo como um lugar agradável. Então, essas três, mesmo se você não quisesse ler, essas três características aqui são muito parecidas e quase, não vou dizer que são indissociáveis, mas quase indissociáveis, quando a gente vai para a prática. Então, como ele quer o que não tem, a que destoa é justamente o carpe diem, que é o aproveite a vida. E o carpe diem, no arcadismo, vai aparecer com aquela ideia de um pastor convidando a pastora para viver um amor, porque eles vão ficar velhos, feios e doentes. Ok? Então, a gente vai encontrar aí o fugir e urbem, a hora medíocre, que está locus amoenos, porque são três temáticas arcade que são muito próximas. O fugir e urbem é a fuga da cidade, e aí é uma fuga para o campo. O campo vai ser um lugar agradável, que é o locus amoenos, e no campo você vai ter uma vida, pode ser pobre, mas uma vida feliz. Então, você acaba tendo essas três aqui. Beleza? Bom, para a gente fazer essas duas, eu vou dar aí três minutinhos. E aí Obrigado. 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 De escolas que já faz um tempo que a gente estudou barroco, arcadismo, está fluindo? Tranquilo, professor. Está fluindo, sim. Ótimo. Mais um minutinho e a gente já começa. Veja que essa questão 6 já é diferente. A gente já precisa ler o trecho, porque é uma questão mais até de interpretação. Claro que a gente, conhecendo o barroco, ajuda a entender o que é. Mas é uma questão que envolve interpretação. Às vezes, se você não conhecer, ainda consegue. Então vamos lá. Três minutos. O padre Vieira valeu-se do estilo conceptista do barroco para criticar os adeptos do estilo cultista. Só para a gente dar aquela retomada, o conceptismo era o jogo de ideias, aquele raciocínio lógico, intricado e tal. Como a gente viu, por exemplo, quando o padre Antônio Vieira faz o Sermão da 70ª e ele vai criticar os pregadores, porque o trabalho dos pregadores não estava dando frutos, ele divide em capítulos, ele traz uma argumentação sólida. Muitas vezes ele traz passagens bíblicas e tudo isso para poder justificar. Então, todo esse raciocínio lógico ali, a gente vai chamar de conceptismo. Pode ser chamado também de quevedismo, a mesma coisa. E a gente tinha, nesse momento aí, o cultismo também, que era aquela valorização do rebuscamento formal, o jogo de palavras. Então você tinha uma figuração excessiva, você tinha uma sintaxe mais inacessível, porque aquilo ali ia conferir status ao público consumidor. O cultismo era muito comum na poesia, mas não era exclusivo da poesia. O conceptismo era muito comum na prosa, mas também não era exclusivo da prosa. Inclusive, ao ler esse trecho, e ao ler o próprio Sermão da 60ª, a gente percebe que o cultismo existia na prosa também. E aí a gente vê esse trechinho. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está branca, da outra há de ser negra. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Como hão de ser as palavras? Como as estrelas? As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim é de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Então, aí é o momento em que ele está criticando esse cultismo na prosa. Até porque a gente tem que parar para pensar que é um padre querendo falar com fiéis. Então, se o seu fiel não consegue entender, vai ser difícil que ele se mantenha na igreja. Então, ali, de acordo com o texto de Padre Vieira, fazer um sermão em xadrez de palavras, significa... Então, a gente tem até que pegar qual é essa metáfora aí. Então, xadrez de palavras. A gente vai ficar aqui com a letra B. estruturar pregação em estilo empolado. Talvez essa palavra empolado não seja comum, mas empolado vai ser justamente essa ideia de algo pomposo, algo ali rebuscado, cheio de frufru, algo para enfeitar. E é justamente isso que ele vai falar em relação ao xadrez de palavras. Ok? Aí, na letra A. Tem que defender verdades do catolicismo romano. Isso não tem nada a ver. Evitar o jogo de palavras e trocadilhos. Não é justamente o contrário. Porra, chegando o cara do pastel, ele faz oada. Porra, estão ouvindo? O cara parece que está aqui no quarto. Evitar o jogo de palavras e de trocadilhos. Não, justamente o contrário. Ele quer que evite o xadrez de palavras, mas o xadrez de palavras não é evitar o jogo. Beleza? Optar pela pregação didática e objetiva, mais uma vez. Ele quer que os pregadores optem por uma pregação didática e objetiva. Mas xadrez de palavras não é isso. O que eles fazem é o xadrez de palavras que justamente não é isso. Beleza? Valorizar a inteligência. É a mesma coisa. Esses três últimos são muito parecidos. O xadrez de palavras é o contrário disso aí que está nas alternativas. Beleza? E seria isso aí que o padre Antônio Vieira estava em busca. A sétima. Um traço essencial da poesia parnasiana. Um traço essencial da poesia parnasiana é o... Eu vou marcar logo a certa, gosto pelas descrições, e eu já falo dela. Mas vamos supor que você chegou aí e você não sabe o que é o gosto pelas descrições. Mas aí você vai para a letra B, verso livre. O verso livre vai surgir fins do século XIX, mas no Brasil ele chega no século XX, e ele vai ser difundido pelo modernismo. E o modernismo combate justamente o parnasianismo. No restante do mundo, o restante do mundo é um pouco grande, mas na Europa, pelo menos nessa literatura ocidental, o simbolismo fez mais sucesso que o parnasianismo. Aqui no Brasil, o parnasianismo foi a estética acadêmica. Então, quando o modernismo surge aqui no Brasil, ele vem para combater o parnasianismo. E o verso livre é a grande marca do modernismo. Então, é incompreensível que a gente trate o verso livre como algo do parnasianismo. Pior ainda, tratar como algo da essência do parnasianismo. Beleza? Então, o verso livre, jamais, praticamente, você ofendeu o Lavo Bilac, você marcar a letra B. Na letra C, nacionalismo ufanista, não. Esse nacionalismo ufanista, ou seja, aquele nacionalismo cego, exagerado, é romântico. Beleza? Que aí é quem o parnasianismo combate. Linguagem coloquial também, para os caras estão em busca da forma perfeita, não vai fazer isso usando linguagem coloquial. E liberdade formal, é quase ali você pensar na letra B, também não ter liberdade formal. Então, mesmo que você não tivesse ali a certeza da letra A, dá para a gente ter certeza que não é B, C, D e E. Mas, voltando para a letra A, a questão do gosto pelas descrições é muito daquilo que a gente fala do arte pela arte, né? Que o arte pela arte é o formalismo excessivo como o fim em si mesmo. Ou seja, o ideal ali é que você encontrasse a rima perfeita, a metrificação perfeita, a chave de ouro perfeita. E aí, no fim das contas, o conteúdo desse poema, muitas vezes, acabou virando descrição de objetos artísticos. Então, você tem a poesia sobre o vaso chinês, descrevendo um vaso chinês. Uma poesia que descreve uma escultura grega. Uma poesia descrevendo a língua. Uma poesia que compara a profissão do Orivis à profissão do poeta. Então, você acaba tendo muitas descrições que é basicamente uma consequência do arte pela arte. Na prática, arte pela arte é arte sobre arte. Beleza? Então, por isso aqui que a gente vai ficar com a letra A. O cara do patinão até foi rápido. Vamos ver essas duas? Creio que em dois minutos vocês estão indo bem. Acho que em dois minutos dá para a gente deixar isso. Tchau. 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 eu amo a pátria, ok, perfeito, grosso modo, é isso, na verdade, a maior parte que a gente vai encontrar é isso, agora, nessa geração também, a gente tinha uma certa religiosidade, beleza? Então, não se espantem se em algum momento aparecer algo desse tipo, a gente tinha a religiosidade aí presente, até porque, de certa forma, era uma contraposição ao materialismo burguês que a gente tinha ali no arcadismo, era algo mais espiritual. Álvares de Azevedo, Casimeiro de Abreu e Fagundes Varela, representantes da segunda geração da poesia romântica, expressam, sobretudo, um forte intimismo, verdadeiro também, beleza? A gente sabe que esse intimismo ali é uma característica daquela geração ultra-romântica, não é uma geração que se volta para dentro mais do que as outras, e, sim, são todos autores aí de segunda, dois é verdadeiro. Poesia de Castro Alves, cronologicamente inserida na terceira geração romântica, ele cronologicamente, mas em relação ao conteúdo também, né? Apresenta importantes ligações com a estética barroca, pela religiosidade otomística, não, a terceira é falsa, a gente fica aqui com a letra C, né? Por que não? Castro Alves, ele está ali cronologicamente encaixado na terceira geração, mas, em termos de conteúdo, também é terceira geração, né? Ali é abolicionista, republicano, no caso dele, bem abolicionista, né? Uma poesia social, engajada, então não é só uma questão de estar cronologicamente encaixado ali, não, beleza? A poesia de Castro Alves é uma poesia social também. Até a parte lírica é uma parte um pouco diferente, né? Porque ela já vai trazendo características que vão ser realistas, né? Você vai ter um amor mais realizado, um amor mais carnal, ainda que você tenha uma grande presença de sentimentalismo. Na nona, o índio em alguns romances de José de Alencar, com o Miracema e o Mirajara, é, lembrando, o índio era o herói nacional, né? Já que você tinha o país ainda, era um país escravocrata. Então, o negro, ele era a parte econômica, né? Não se envolveu, não aparece nessas histórias como personagem, né? Nem como herói, nem como vilão, nem nada. São meros figurantes nessas histórias. O índio, que vai ser o brasileiro original, e o branco não é desvalorizado, né? O elemento branco, ainda que seja um momento em que se buscava se afastar do europeu, do português, ainda assim, os personagens brancos e portugueses que aparecem mesmo nessas obras aí. E o Mirajara não, que o Mirajara não tem europeu. Mas em Iracema a gente tem Martim, né? Então, mesmo nessas obras, o europeu ainda é valorizado. Ele não é o centro, né? Não é o grande personagem da história. Mas também não é vilanizado, não é demonizado, não. Então, o índio é retratado com objetividade numa perspectiva rigorosa e científica. Seria naturalismo, né? Se o naturalismo abordasse os indígenas, certamente seria dessa forma, mas não é romantismo. Idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico, não é? Ainda que a gente, quando fala em época, a gente pense muito em poesia, né? Não é só poesia épica, a gente vai ter essa prosa épica aí. E Iracema, né? Parece que é uma grande poesia que foi transformada em prosa, inclusive. Então, é dessa forma. Ele é idealizado, vive em contato com a natureza e é um grande herói. A letra B é verdadeira. Pretexto episódico para a descrição da natureza? Não, né? A gente já viu que ele é o centro da história. Visto com o desprezo do branco preconceituoso, que o considera inferior. Eu nem duvido que eles considerassem isso mesmo, mas não é isso que a gente encontra nessas obras, não. O elemento indígena aí é muito importante, é muito valorizado, né? Muito mais valorizado na literatura do que na realidade, mas sim, nessas obras eles são bem valorizados. Representado como um primitivo feroz e de maus extintos? Não. Eles são vistos como os grandes virtuosos, né? Essa pegada indianista a gente tem pelo menos desde o Arcadino. Olha, dá para a gente fazer três questões agora. Vou deixar aí três minutos para vocês fazerem essas três questões. Tchau. 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 Bom, gente, vamos lá, então. Ó, vai ter que forçar um pouquinho da memória agora. Assinale a alternativa correta em relação à Maria de Gersel, de Tomás Antônio Gonzaga. É uma questão mais específica sobre um livro. A SpaceX não pede leitura de livro, então eles não fazem questões muito profundas, né? Mas essa questão é, de certa forma, um pouco genérica. Tem informações que são mais superficiais. Então, é uma questão que eu acho que poderia aparecer. Tem um potencial para aparecer uma questão semelhante na espécie da vida. Então, ali. No livro é estabelecido um contraste entre a paisagem bucólica e amena e o cenário da masmorra opressiva e triste. Isso é verdadeiro? Opa! Vou deixar aqui marcado. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas e aí eu já volto para falar dessa letra A. Na letra B. Trata-se de um conjunto de cartas de amor. A obra não é de cartas. Ele tem uma outra obra que é de cartas. Vocês lembram? Bota aí no bate-papo qual é a outra obra de Tomás Antônio Gonzaga que, sim, é uma obra epistolada, é uma obra que tem cartas. E não é nem de amor. Enviadas por Marília, pior ainda. A alternativa está dizendo que é Marília que envia e, obviamente, não é. De Minas Gerais, a Dirceu que se encontra em Moçambique. Não. Depois que ele foi exilado, ele foi para Moçambique, eles perderam o contato. Obviamente, não é uma obra de cartas. São as cartas chilenas. Então, a obra de cartas que existe são as cartas chilenas. Marília de Dirceu não tem essa pegada de carta. Letra C. Na obra, o pensamento racional é anulado em favor do sentimentalismo romântico. Não. Eu não tenho sentimentalismo romântico. Eu estou falando de um poeta árcade. E aí, o que é que a gente tem que ter cuidado? Ele tem algumas características que são de transição. Então, você tem um sentimentalismo maior do que você encontra em outros poetas árcades. Mas não é algo igual ao que você encontra no romantismo. Beleza? E, claro, você não vai falar que o pensamento racional é anulado numa obra árcade. Nas liras de Gonzaga, Marília é uma mulher irreal, incorpora e imaginada pelo pastor Dirceu. Isso aí, a gente sabe que não é o caso. Marília, na verdade, era uma mulher que existiu. Maria Doroteia, por quem ele foi apaixonado. E esse amor acabou interrompido por causa da prisão, da inconfidência, blá, blá, blá. Até agora, eu acho que a BCID a gente conseguiria resolver, mesmo que não lembrasse muita coisa do livro. E na letra E, trata-se de um livro satírico? Não, já risca aí. Carregado de termos pejorativos em relação às conversas da época? Não, não, não. Nem na obra satírica dele você vai ter termos pejorativos. Quanto mais numa obra lírica. Mas voltando para a letra A, eu quis que a gente visse A, B, C, D e E, porque eu acho que a gente consegue descartar essas alternativas, mesmo que a gente não tenha a certeza da A. Mas por que a A é correta? O livro é dividido em duas partes. Uma parte antes do cárcere, antes de ele ser preso, que é uma parte que tem tipicamente as características árcades. Então, aquela parte onde é mais comum você encontrar áreas medíocritas, fujeriúrbem, carpedinho, todas essas características com facilidade. Ainda que algumas coisas sejam interessantes, porque ora ele se apresenta como vaqueiro, ora se apresenta como um grande fazendeiro. Marília tem algumas características físicas que não são regulares, podemos falar assim. Em uma lira ele descreve Marília com uma cor de cabelo, em outra lira ele descreve com outra. Mas essa primeira parte é assim, entre aspas, vamos dizer assim, feliz. A segunda parte já é a parte que ele está preso, depois da Inconfidência Mineira. Ele está no cárcere, ele escreve durante o cárcere e é uma parte bem melancólica. Ele ataca muito Tiradentes nesse momento. Ele disse que Tiradentes colocou o nome dele lá só para dar respaldo ao movimento, dizendo que ele não tinha nada a ver e tal. Ele ataca muito Tiradentes. E, neste momento, nessa segunda parte, Marília vira quase um pretexto, porque ele usa Marília mais para reclamar da situação pela qual ele estava passando. Então, por isso que a primeira parte é bucólica e amena, porque ela tem características típicas, Ártide. E a segunda parte vai ser opressiva e triste, porque é a parte em que ele está no cárcere. Inclusive, isso traz uma característica mais próxima do romantismo, porque o sofrimento do poeta era real. Não era um sofrimento imaginado, como costumava ser o sofrimento por amor do poeta Ártide. Por isso que a gente tem ali algumas características mais próximas do romantismo. A décima primeira... A décima primeira é mais boa, né? A questão direta. Eu acho que essa questão é ESA, não tenho certeza, mas eu acho que essa questão é ESA. Se não for ESA, eu esqueci. Obra literária que marca o final do romantismo e o início do realismo no Brasil. Eu acho até que esse enunciado pode confundir. Eu acho que bastava ele colocar qual é a obra que marca o início do realismo no Brasil. Ele colocar esse final do romantismo, a pessoa pode se atrapalhar um pouco e achar que ele está querendo o início do romantismo. Talvez eles tenham feito de propósito, mas eu acho que não vale a pena. Se você coloca uma pegadinha para ver se a pessoa ali está com atenção ou não, beleza. Mas aí, para mim, é só para você tentar confundir. Então, até porque a gente não costuma falar que a obra está marcando o final, a gente fala que ela está marcando o início. Então, é um negócio meio estranho. Mas aí, a obra que abre o realismo no Brasil é Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brasculpa. É um livro que foi publicado em folhetim primeiramente, depois que ele foi editado em livro. Em folhetim, foi em 1880, mas ele foi editado em livro em 1881. Então, Realismo no Brasil data de 1881 com Memórias Póstumas de Brasculpa, de Machado de Assis. O que é interessante aí, na letra A, ele traz ali Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Essa aí é uma obra de 1836 e marca o início do romantismo no Brasil, beleza? A letra B, A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, é uma obra de 1844 e é o nosso primeiro romance. Beleza? Primeiro romance, o gênero, nesse livro como a gente conhece, que parece uma telenovela. O nosso primeiro romance, o primeiro romance romântico, e por tabela o primeiro romance que a gente tem na literatura brasileira, é A Moreninha, ok? Os outros dois ali, O Guarani e José de Alencar, O Ateneu e o de Raul Pompeia. O Ateneu é de 1888, mas eu acho que eu só lembro disso por causa da última aula. O Guarani, eu não sei a data, não. Os outros eu sei porque é primeiro alguma coisa. O Ateneu, só porque a aula foi recente, o Guarani, eu não sei a data, não. Mas são obras que são relevantes, mas não marcam o início de nada. O Guarani e o Ateneu estão no meio. Beleza? A décima segunda. A ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Era até para eu ter marcado esse não, ter grifado bem ele aqui para a gente não se atrapalhar. Ele quer algo que não se aplica ao arcadismo. Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira. Isso se aplica, por isso é falso, por isso não é o que a gente quer. Porque eu tenho ali o Uruguai, de Basílio da Gama, obra ali que vai valorizar bastante os índios. São vistos ali, de certa forma, como os heróis morais da obra, só perderam a guerra por uma diferença de tecnologia, podemos dizer assim. E, claro, você ainda tem ali Caramuru também, do Prei Santa Rita Durão, então a letra está correta. Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período. Sim, isso é muito presente em Tomás Antônio Gonzaga, com certeza. Cláudio Manuel da Costa também tem um pouco. Acho que Tomás Antônio Gonzaga até mais. Até porque o arcadismo se volta para o classicismo, e o classicismo se volta para a antiguidade clássica. Então a gente tem muita presença de mitologia grega. Propagação do gênero lírico, em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade num quadro idealizado. Sim, isso é verdadeiro. Inclusive, eles chegavam a se fantasiar de pastores. Circulação de manuscrito anônimo, de teosatira e conteúdo político. Essa D também. Eu só acho um pouco perigoso, porque eu mudaria o enunciado. Eu colocaria arcadismo no Brasil, para essa D ficar mais bem encaixada. No Brasil, sim, isso é verdade. De forma geral, se a gente pensar o que veio da Europa, não seria exatamente verdade, não. Mas no Brasil é verdade. E a letra E, que provavelmente é o que a gente quer, penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. Bom, o arcadismo é uma escola muito influenciada pelo iluminismo. E o iluminismo combatia essa ideia da fé, porque era um momento de muita valorização do racionalismo, algo muito científico, de você valorizar aquele conteúdo, aquela verdade que você pode submeter ao crivo da razão. E a fé é justamente o contrário. Na fé, não tem uma razão. A fé é simplesmente acreditar. Então, eles combatiam isso. Por isso, até eles combatiam o absolutismo. Então, a letra E, não se aplica ao arcadismo, como não se aplica ao arcadismo. é o que a gente quer. Vamos ver essa décima terceira. Vou dar um minuto e meio, porque ela tem algumas coisas para a gente ler. Não se aplica ao cinema. Não se ahorraram atenção. Obrigado. Obrigado. Questão recente, né? Os parnasianos acreditavam que, apoiando-se nos modelos clássicos, estariam combatendo os exageros de emoção e fantasia do romantismo e, ao mesmo tempo, garantindo o equilíbrio que almejavam. Propunham uma poesia objetiva de elevado nível vocabular, racionalista, bem acabada do ponto de vista formal e voltada para temas universais. Esse racionalismo que enfrentava os exageros da emoção e fixava-se no formalismo. Fica bem claro na seguinte estrofe parnasiana de Olavo Bilac. Isso é curioso, porque eles pregavam esse formalismo exagerado, esse racionalismo, e aí vejam o racionalismo aqui como contenção de emoção de forma exagerada, mas nem eles conseguiram botar isso na prática. Tanto que você tem aí cinco, pelo menos quatro estrofes em que você vai ter exagero de emoção, podemos falar assim, que você vai deixar a emoção fluir. E eu vos direi amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. De ouvir e de entender. Então aí eu tenho esse amai, amai para entendê-las, só quem ama pode ter ouvido, eu tenho uma presença de emoção aí. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo o teu amor, desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo. Então veja aí, mais uma vez, essa fala de amor, essa questão em ser amado. Então a gente tem a presença da emoção aí. Pois sabeis que é... Sabei, não é não sabeis, não. Sabei que é por isso que assim ando, que é dos loucos somente, dos amantes, na maior alegria andar chorando. Então o cara está falando aí em amantes, em loucos, alegria, andar chorando. Eu tenho uma presença de emoção forte aí. Mas na forma que disfarça o emprego, do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. É o que a gente quer, não tem essa presença de emoção aí. E tem aqui a descrição, velho. Descrição. É bem parnasiana. Essa melancolia sem remédio... Falei melancolia, né? Já começa forte. Saudade sem razão, louca esperança. Eu acho que essa daí é onde a gente mais tem emoção e sentimentalismo é nessa letra E. Então é uma característica interessante, porque aí eu estou falando de Olavo Bilac, que é o grande poeta parnasiano. Então eles pregavam essa contenção de sentimentos, mas eles mesmos não conseguiram botar isso em prática. E isso serve para Olavo Bilac, serve para Alberto de Oliveira, que são dois importantes. Raimundo Correa também, mas não havia tanto essa questão com ele, mas com Alberto de Oliveira, com Olavo Bilac, sobretudo. Mas nem eles conseguiam. Quanto à poesia parnasiana, correto afirmado que caracteriza pouco. Então, a questão 14 é uma questão sobre parnasianismo. Beleza? Eu vou deixar essas duas aí, vou dar dois minutos para vocês. Então a questão 14 é sobre parnasianismo, ok? Alleluio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 O parnasianismo vai falar que se caracteriza por buscar uma linguagem capaz de sugerir a realidade, fazendo, para tanto, uso de símbolos. Isso é simbolismo, que a gente ainda não viu, vai ser a nossa próxima aula de literatura, mas já deixa essa pista, velho. O que está falando em símbolo é simbolismo. Imagens, metáforas, sinestesia. Gravem isso aqui. Beleza? Quando a gente for ver simbolismo, a gente vai ver sinestesia. Que é uma mistura de sensações, dessas sensações que a gente percebe, misturar olfato e paladar, tato e visão, coisas desse tipo. Tem uma que eu esqueci, é o Brancas Sonoridades, que Cruz e Souza usam muito. Então, quando você fala em branco é visão, sonoridade é audição. Então, a sinestesia é uma figura de linguagem e figuras de linguagem são presentes em qualquer escola. Eu posso ter sinestesia em outras escolas, mas essa é a única figura de linguagem que eu posso dizer assim, ela é muito próxima de uma escola, que é o simbolismo. Então, muitas vezes, quando se está descrevendo o simbolismo, se usa sinestesia para falar do simbolismo. Beleza? Então, se você estiver pegando uma questão dessa, como é parnasianismo, parnasianismo, e na descrição você tem lá sinestesia, provavelmente ele está falando que simbolismo. Beleza? Porque a única figura de linguagem assim que a gente pode dizer, não, essa daí combina muito com essa escola. As outras, claro, são mais recorrentes. Tipo, metáfora que está ali, tipo, metáfora por si só não te ajuda. Você vai encontrar metáfora em todas elas. Mas sinestesia é aquela que é muito próxima. Além de recursos sonoros e cromáticos, tudo com a finalidade de exprimir o mundo interior intuitivo, antilógico e antirracional. Você vai ver isso na próxima aula. Cultivar o desprezo pela vida urbana. Esse já está um pouco disto. Provavelmente é arcadismo, né? Ressaltando o gosto pela paisagem campestre. Elevar o ideal de uma vida simples, integrada à natureza, conter nos poemas elementos da cultura greco-latina. É arcadismo mesmo. Apresentar equilíbrio espiritual e racionalismo. Então, veja ali, essa valorização de elementos da cultura greco-latina, valorização de uma vida simples, desprezo pela vida urbana, já dá pistas muito importantes para a gente que isso aí é arcadismo. Então, são essas palavras-chave que vão nos ajudar a descartar, nesse caso aí, ou a marcar se fosse uma questão sobre arcadismo. Apresentar interesse por temas religiosos. Não, até porque, como eu tenho religiosidade presente ali no romantismo, obviamente, eu já não vou tendo para nada de isso. Refletindo, conflito espiritual, isso aí provavelmente é barroco. A morbidez como forma de acentuar o sentido trágico da vida, além do emprego constante de figuras de linguagem em termos requintados. Tem um barroco. Beleza? Aí eu tenho um barroco. Veja ali que até que ele fala, né? Emprego constante de figuras de linguagem são uma característica barroca, mas ele não chega a elencar. Porque você não tem figura de linguagem que seja muito ligada ao barroco. Porque, tipo, é que quando eu falo muito ligada, é que seja bem ligada ao barroco e não seja ligada a outras. Porque, por exemplo, você vai encontrar muita antítese e paradoxo no barroco. Mas você encontra também antítese e paradoxo no classicismo de Camões. Beleza? Então, por isso até que ele não chega a descrever com essas figuras. Possuir subjetivismo, não. Já ter subjetivismo já não pode ser parnasianismo. Egocentrismo e sentimentalismo é romantismo. Ampliando a experiência da sondagem interior e preparando o terreno para investigação psicológica. Descrição de romantismo. Beleza? E sobrou o último para a gente. Pretende ser universal, utilizando-se de uma linguagem objetiva, tudo que acontece no sentimento, perfeição formal, por aí vai. Eu já devo ter falado isso, mas é sempre bom repetir, né? Quando vocês pegarem questões, as pessoas percebem-se para fazer de literatura questões desse tipo. Eu sempre acho válido. Tipo, chegou aqui, ó. Escreve aqui do lado simbolismo, escreve aqui do lado arcadismo e tal. Até porque já dá uma pista para a gente como a prova de escrever essas escolas. Então, em questões, outras questões, a gente já tem ali aquelas palavrinhas que a gente já está acostumado a ver. Essa daqui eu pedi para fazer também, né? O projeto desse movimento literário baseava-se na crença de que a função essencial da arte era produzir o belo. O lema escolhido para traduzir essa ideia foi arte pela arte. Bom, a questão te deu isso aqui, né? Isso não é comum. Vocês vejam que nessa questão aqui ele não fala em arte pela arte, mas na 15 ele te deu aqui. Parnasianismo. Beleza? É possível observar nesse contexto características como a preocupação com a técnica e o resgate de temas da antiguidade clássica, né? Então, a questão te deu. O arte pela arte ali para a gente. Vamos ver essas duas aí. Um minuto e meio, 16 e 17. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. com relação à poesia de Gregório de Matos, pode-se afirmar que se preocupa com a catequização dos índios. Não, né? A gente tem até ali o padre Antônio Vieira, de certa forma, né? Mas não é o caso de Gregório de Matos, não. porque ele vai ter ali. A gente vai dividir a obra dele em lírica e em satírica. Essa sátira é algo novo, né? A lírica não, ela está em conformidade ali com o barroco português, né? A gente tem a lírica filosófica, que vai falar muito de efemeridade do tempo, né? Vai falar muito ali de vida curta e tal. E a gente tem a lírica religiosa, né? Que vai pensar muito na ideia de pecado e perdão. Mas catequização dos índios, não. Na verdade, até na sátira dele tem uma certa crítica à miscigenação. Ele vai chamar alguns fidalgos, né? Alguns nobres que eram mestiços, de fidalgo caramuru. E vai chamar de forma pejorativa. Letra B. Promove, através da sátira, uma crítica contundente dos costumes da sociedade colonial brasileira, sobretudo baiana. É verdadeiro. É verdadeiro. A sátira dele... Opa! Uma sátira que não é necessariamente política, ainda que trate de políticos também, né? Mas era uma sátira que atacava todo mundo. Não é à toa que ele ficou proibido de entrar na Bahia. E você tinha a sátira envolvendo nomes importantes como pessoas simples, né? Do povo. E aí, claro, a gente consegue captar através dessa poesia, de certa forma, como funcionava a sociedade baiana daquela época. Exalta as beleiras da pátria brasileira, seja a cor local. Não, né? Isso nem é uma característica barroca. fortemente influenciada pela retórica de Antônio Vieira. Não, não vejo nenhum manual de literatura, inclusive, que trate de uma possível proximidade entre os dois. Tem um romance, de certa forma, histórico, de Ana Maria Miranda, eu acho que é um romance sobre Gregório de Matos, em que parece que eles dois até se conheceram, mas não sei se chega a ter uma influência. A gente não vê em nenhum manual falando de influência. Inclusive, né? Gregório de Matos tinha uma retórica muito rebuscada, que justamente a gente já viu aí de crítica do Padre Antônio Vieira. Um grande representante da literatura jesuítica também não. Ele não era jesuíto. A 17. A gênese da nossa formação literária se encontra no século XVI. XVI, a gente sabe, de 1501 a 1600. Então, basicamente, ele está falando ali do quientismo, do nosso início, se não início enquanto nação, mas início pelo menos enquanto colônia, né? Quando os europeus chegaram aqui nessa terra que viria a se tornar o Brasil. Então, dela fazem parte, ou seja, ele está falando aí do quientismo. O que é que faz parte do quientismo? As obras poéticas produzidas pelos degredados, que eram obrigados a se instalar no Brasil. Não, não sei nenhuma informação disso, inclusive. Os escritos que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei de Portugal. Também não. Não sei se historicamente existem esses registros, mas se existirem, não são tratados como literatura. A letra C. Os relatos dos cronistas viajantes e dos missionários que aqui estiveram para a catequisa dos índios. Sim, né? Por isso que ali no quientismo a gente fala da literatura formativa e informativa dessa galera que buscava prestar contas a quem bancava as viagens e, claro, dos missionários que vinham aqui para conquistar novos fiéis. Beleza? A gente tem o padre José de Anchieta como um grande representante do quientismo, dessa literatura formativa do quientismo brasileiro. Letra D e E, as poesias de Gregório de Matos e o sermão de Antônio Vieira, eu estou falando de dois autores que são do século seguinte, né? Estou falando aí de autores que são do século XVII, que já são do barroco. Inclusive, o que eu sempre falo, né? Mais até do que saber o conteúdo, a gente tem que ter as nossas estratégias para fazer as questões. E aí, repare que se você se embolasse ali com o ano, se você se atrapalhou ali com o século, né? Sei lá, você vê século XVI, aí você achou que o século XVI é 1600, né? Quer dizer, 1600 até, mas achou que é tipo 1601, achou que é o século do barroco. Aí você chega na letra D, você tem Gregório de Matos. Você chega na letra E, você tem os sermões do padre Antônio Vieira. Esses dois, você sabe que fazem parte da mesma escola. Se a letra D é correta, a letra E também é e vice-versa, né? Então, seria uma questão anulada. Então, você já sabe o quê? Não é nenhuma das duas. E se for, a questão vai ser anulada, ok? Então, aí a gente vai ficar com a letra C. Então, gente, a lista tem mais questões, não tem muito mais, acho que faltam 10, né? Da 18, você vê que contando aqui deve faltar 11. Vai até a 28 aqui. Eu vou mandar para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês tiram comigo, beleza? Tchau. Tchau.